Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar um like nesse vídeo e compartilhar em suas redes sociais. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Irmãos, quando fala-se com relação aos tempos, com relação à época, ele está se falando com respeito à vinda do Senhor. Quando fala-se dos tempos e das épocas, essa palavra geralmente é uma palavra específica para os trabalhadores de última hora. Se nós formos essa geração que vai receber o Senhor, a sua parousia, vivos, irmãos, essa palavra é para nós. Nós, mais do que outras gerações, sabemos com precisão que o dia do Senhor está vindo, virá como ladrão de noite, não vem com muitos avisos. A palavra profética está nos dando avisos, mas nem todo mundo está recebendo a palavra profética. A grande maioria das pessoas desse mundo, não é isso? Não perceberam isso, não estão apercebidas. Assim como nos dias de Noé, continuam a casar-se, a dar-se em casamento, continuam vivendo a sua vida normal, não é isso? Continuam buscando a sua felicidade, buscando dinheiro, buscando famílias, o seu futuro. Estão, a maioria das pessoas está entopecida. Mas, queridos irmãos, nós somos afortunados, nós somos felizes por estarmos recebendo essa palavra profética, enquanto que a grande maioria das pessoas, até mesmo de cristãos, não tem recebido esses avisos. Irmãos, nós estamos recebendo esses avisos uma semana após outra. Nós não temos desculpa para dizer para o Senhor um dia que não sabíamos. Nós sabemos com precisão que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Eu quero deixar claro logo de início isso, que essa palavra, toda vez que se fala em tempos e épocas, essa palavra é especificamente para os da última geração, dos últimos tempos. Muito bem, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores e parto, a que está para dar a luz e de nenhum modo escaparão. Irmãos, quando você esperar sentir dor de parto, já será tarde. Portanto, haverá um tempo e que surgirá um grande homem, mundialmente falando, que ele vai colocar as coisas em ordem neste mundo. Agora, com a pandemia, está se falando muito mais na necessidade de um governo mundial. Uma necessidade de, em lugar de cada presidente, cada congresso de cada nação, dar uma direção, está na hora de a gente ter uma colaboração mundial, temos uma direção para a segurança e proteção de todo o planeta. Então, mais do que nunca, estão falando de nós fazermos uma grande reciclagem nessa questão da linha política, da linha econômica e da linha social. Não tardará, queridos irmãos, em chegar o momento em que se estabelecerá um governo mundial e esse surgirá um homem que já está em curso e em andamento, esse processo de paz no Oriente Médio, porque quando se estabelecer paz no Oriente Médio, irmãos, que é um barril de pólvora, e essa paz se estenderá ao mundo todo. Vocês sabem que o Egito foi o primeiro país do Oriente Médio a afirmar, a normalizar relações diplomáticas com Israel, reconhecer Israel como Estado, porque no surgimento do Estado de Israel, todos os países árabes não reconheceram o Estado de Israel. Mas o Egito, em 1979, muitos de vocês não haviam nascido ainda, foi firmado o acordo de paz através do presidente Anwar Sadá. E Jordânia foi, em 1994, foi o segundo país árabe a afirmar um acordo de paz com Israel. Isso fará pressão de todos esses países do Oriente Médio, alguns são do Golfo Pérsico, e farão pressão para os países mais radicais, países árabes mais radicais, também acabar entrando nesse acordo. E eu acredito que se a linha do caminho crítico que eu venho falando, não é isso? Se concretizar, porque ninguém sabe exatamente quando vem o Senhor, mas nós estamos precavendo-nos na situação mais crítica, não é isso? Então, se esse caminho crítico for concretizado, nós temos alguns anos para a afirmação do acordo, do grande acordo, ali no Oriente Médio. Quando se firmar esse grande acordo, haverá paz e segurança em mundo todo. Irmãos, paz e segurança significa o quê? Todos, então, terão salário digno, extinção da pobreza, todos viverão com segurança, não haverá mais questão, muita preocupação com assaltos, com a violência, etc. Então, o povo, quando entrar na fase de paz e segurança, é o momento que mais o homem relaxa. E quando se fala em paz e segurança, irmãos, eis que virá a repentina destruição, porque o acordo de paz será feito de sete anos. No meio dos sete anos, se manifestará o homem da iniquidade, o anticristo, e ele vai quebrar esse acordo, e virá a repentina destruição, ele colocará a imagem da besta dentro do templo, profanando o templo de Israel, em Jerusalém, que será construído com acordo de paz. E nessa hora, ele obrigará a todos a negarem a fé dos judeus, e dê mais fé para voltarem todos para adorá-lo. Ele será como Deus, e quem não adorar, não terá a marca da besta na fronte ou na mão direita, isto é, ele não terá como trabalhar, ser assalariado, não terá como comprar, não terá como vender, não terá como viver nessa terra. Então, haverá um controle total. A destruição será grande, e ele fará as suas leis, ele fará com que sacrificam-se para a besta, para ele mesmo. Portanto, irmãos, não acredite que virão dias melhores, não acredite. A nossa esperança, irmãos, está no reino do Senhor. Vamos lutar pelo reino. Vamos viver para estabelecimento do reino. Mas, vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Então, essa é a condição número um, para você que resolveu mudar de estado, resolveu mudar de atitude, mudar de postura. Número um, você precisa sair das trevas. Porque quem não está nas trevas, esse dia não te apanhará de surpresa. Mas, se você, depois de ouvir toda essa palavra de advertência, e você continuar nas trevas, você vai ver que o dia vai apanhar você de surpresa. Então, irmãos, vamos sair das trevas. Porquanto vós todos sois filhos da luz, Irmãos, nós todos somos filhos da luz, e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Não somos da noite, nem somos das trevas. Não somos esses que gostam da noite. Não somos esses que não dormem à noite, não é isso? E se embriagam de noite. Não. Nós somos de dia. Nós somos filhos da luz. Assim, pois, não durmamos como os demais. Não é? Não durmamos. Porquanto, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. A condição de não ficar nas trevas, irmãos, é sair das trevas é para a gente poder ser sóbrio, para a gente poder ser vigilante. O que requer, queridos irmãos, da última geração, dos trabalhadores, de última hora, irmãos, não é muita coisa. O que requer-se de nós, é só nós sermos sóbrios. Nessa época de tanta informação, tanta tecnologia que nos acaba aturdindo. Nós temos que ficar sóbrios, temos que ficar vigilantes. Cuidado com as mídias sociais que entopem as mensagens, as propostas, entopem o seu celular. Nas mídias sociais, não entopem. Youtube, né? Whatsapp, e tantas outras coisas, entopem você de informações. Irmãos, isso facilmente, se a gente não for do dia, não formos, não é isso? Da luz, filhos da luz, facilmente nós somos entorpecidos, e nós ficamos também insensíveis quanto à vinda do Senhor. Por isso, vamos sair das trevas. Amém! Não durmamos, como os demais. Não durmamos. Porque os que dormem, dormem de noite. Versículo 7, Ora, os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Irmãos, nós não somos desses que estão vivendo, gostam de viver da noite e se embriagar na noite. Quando aqui fala dormir de noite, irmãos, não é dormir, dormir e descansar, todo mundo dorme de noite. Mas dormir aqui, irmãos, é ficar não apercebido. Dormir aqui significa, fica entorpecido. Então, nós não somos esses que ficam insensíveis, entorpecidos com toda a situação do mundo. Não estamos aqui para nos embriagar com os vinhos desse mundo. Irmãos, o vinho é para dar prazer ao homem. Nós temos muitas ofertas de prazeres neste mundo. Temos ou não temos prazeres transitórios do pecado que Moisés rejeitou. Nós temos as drogas, nós temos as bebidas alcoólicas, nós temos as festas, nós temos a nossa antiga maneira de vida, não é isso? Todas essas coisas compõem o vinho que nos dá prazer. E também, irmãos, isso inclui as coisas às vezes legítimas. As coisas legítimas da sua vida podem se tornar um vinho que te dá alegria, te dá prazer e acaba te entorpecendo. Vamos ficar sóbrios, vamos ficar vigilantes, não deixar a busca do prazer, irmãos, das coisas desse mundo, nos entorpecer, nos embriagar. Porque na embriaguez, irmãos, há dissolução, há descontrole, não é isso? Nós não sabemos nem o que falamos ou o que fazemos. Irmãos, nós não, nós sejamos sóbrios e vigilantes.